Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe a primeira opção de maquiagem pro Natal pra vocês. Então, vou começar agratando meu rosto com água termal da Vichy. Depois eu vou aplicar essa lágrima de unicórnio em todo o meu rosto. E aí eu vou vir comprar, esse é o da L'Oreal. Todos os produtos vão estar aqui embaixo na descrição, tá gente? E aí eu vou usar esse iluminador líquido que eu comprei no AliExpress pra deixar a pele bem iluminada. E vou espalhar ele com o pincel do Orphib. Vou vir com a base da Melric Edge Play, que ela é mais levinha. E eu vou aplicar em todo o meu rosto com a esponjinha mesmo, dando batidinhas. E olha só a diferença, gente, que faz. Ela tem uma cobertura leve, mas a cobertura dela é muito boa. Vou utilizar esse corretivo da MAC. Vou fazer toda a técnica de iluminação com ele. E também corrigindo as olheiras. E aí eu vou esfumar todo esse corretivo com a esponjinha. E aí a gente precisa selar, né gente, todo esse corretivo que a gente passou. Então eu vou utilizar esse pó aí, solto da Lotus, o pó translúcido. E aí eu vou aplicar somente onde eu apliquei o corretivo, tá? E eu tô aplicando aí com a esponjinha filha. E aí com o pincel de pó, eu vou tirar todo o excesso. E também eu vou aplicar o mesmo pó no restante do rosto com o mesmo pincel de pó. E aí eu vou vir com essa paleta da Fenza, fazendo contorno na lateral do rosto, pertinho da raiz do cabelo, na mandíbula. E também, né, lógico, no nariz, pra afinar o nariz. E fazer aquela famosa rinoplastia. E aí eu vou vir com o blush da Rino D, na maçã do rosto, só pra dar um arzinho de saúde mesmo. E aí eu vou utilizar esse iluminador também da linha Désio, da Rino D. Lindíssimo, gente, super pigmentado. E aí eu já corrigi as sobrancelhas, pro vídeo não ficar longo. Corrigi com a paixinha da Criolana D15. E aí eu vou utilizar essa paleta aí que eu comprei no AliExpress. Vou utilizar essa sombrinha rosa mais clara. E vou aplicar ela aí somente no cantinho externo do meu côncavo. Vou utilizar depois essa sombra rosinha mais escura. E aí eu coloquei um pincel menor, pra pegar menos espaço. E também eu vou aplicar no mesmo local, tá? Cantinho externo do meu côncavo. E aí agora eu vou utilizar esse glitter da Stal Makeup. Vou fazer uma laminha junto com essa cola de glitter da Miss Lurie. E aí eu vou fazer a misturinha deles. E vou aplicar aí do início da minha pálpeira móvel até o meio, tá? Não pode cobrir essa sombra que a gente já aplicou. E aí, gente, eu vou vir com esse último pincelzinho. E vou esfumar aí entre esse glitter e essa sombra, tá? Pro glitter esfumar com a sombra, pra não ficar marcado. E aí eu vou vir com essa sombra aí. Que ela é tipo da cor da pele, só que tem um pouquinho de brilho. E aí eu vou aplicar aí abaixo das minhas sobrancelhas, pra iluminar. E também no cantinho da lágrima. E agora, gente, eu vou fazer a parte de baixo dos olhos. E vou usar esse pincelzinho aí da Macrylan. E, gente, eu tava assim porque eu tava conversando, viu? E aí eu vou utilizar as mesmas sombras. Primeiro, na mesma ordem também. Primeiro o rosa mais claro, e depois o rosinha mais escuro. E vou esfumar abaixo da linha d'água. E aí eu vou fazer um delineado bem rente aos meus cílios, com esse delineado em planeta da Playboy. Que, inclusive, ele é muito bom, gente. Muito pigmentado. E é a prova d'água. Lembrando que é só um delineado rente aos cílios. Eu vou utilizar essa sombra preta da Tracta, com um pincelzinho lápis. E eu vou esfumar esse delineado. Vou aplicar os cílios postiços. Aqui no canal tem vídeo, tá, gente? Pensando como aplico os cílios postiços. Agora eu vou aplicar esse lápis nude da Rino D na linha d'água. E, por último, eu vou utilizar esse batom líquido da Mary Kay Matte. Lindíssimo. Escolhi um vermelho, assim, bem aberto. Eu acho que super combina com o Natal. Além de deixar a maquiagem super poderosa, né? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer muito mais opções de make de Natal e de Ano Novo pra vocês, tá? Então fique ligadinhos aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo.